assim ó, num tear, o fio é esticado passando por uma fieira, então aqui o fio está esticado, vai passar por essa fieira aqui ó, e enrolado por um tambor com velocidade constante. Na fieira, o fio é lubrificado e tingido por uma substância, a máxima força que pode ser aplicada ao fio é 1 N, pois o trapaçângua ele rompe, sendo o diâmetro do fio de meio milímetro e o diâmetro da fieira de 0,6 mm, com a rotação desse tambor aqui de 30 RPM, qual é a máxima viscosidade do lubrificante e qual o momento necessário no eixo do tambor, quer saber o momento que vai fazer isso aqui girar, com essa força aqui, ele deu ali a força, transgência, a força inicial, ele deu a força de tração, então, tração no fio, 1 N, o peso que tem aqui é 0,9 mm, então, olha bem, isso aqui vai girar, quem que vai atrapalhar essa força aqui, não é o peso que eu tenho aqui de tangencial? É isso? Certo? Então, olha, o peso está atrapalhando e a força de tangencial também está atrapalhando, eu vou escrever assim, olha, T, que é a força que eu tenho aqui no fio, vai ser igual ao mesmo, mais a força de tangencial, então, daqui a gente encontra a força de tangencial, certo? Porque o peso é 0,9 e a tração no fio é 1 N, então, força de tangencial vai ser igual a tração no fio menos peso, então, força de tangencial é igual a 1 menos 0,9, força de tangencial é igual a 0,1 N, beleza? Vamos lembrar daquela fórmula da força de tangencial, força de tangencial é quem? Mi vezes V sobre Epson vezes área molhada, o que a gente tem aqui? A gente não tem um Mi, que é o que ele quer descobrir, só que a gente tem a força de tangencial, olha a molhada e a gente consegue descobrir? Consegue descobrir, não é? Essa espessura de fluido a gente consegue descobrir? Consegue descobrir, não é? Por aqui. Então, a espessura de fluido a gente já sabe como é que a gente faz, não é? Lembra, Du, espessura vai ser quem? Diâmetro externo menos diâmetro interno sobre 2. Quanto que é o diâmetro externo? 0,6. Só que, ó, 0,6 vai ser o total, certo? 0,6. Não, 0,6, é que é meio. Não, 0,6, é que é meio. Então vai ficar 0,6 menos meio, dividido por 2. Isso aí vai dar quanto? Em milímetro? 0,05? Conferei. O que é que vai ser a área molhada? A área molhada é a área molhada que está aqui no fio, ó. Então vai ser Pi vezes esse diâmetro do fio, certo? Vezes M. É isso? Só que, ó, cuidado que agora está em milímetro e está em centímetro, passa tudo para metro. Então, ó, Pi vezes meio milímetro? Meio vezes 10 a menos 3. Passando para metro. O L está em milímetro? O L está em centímetro, passa esse daqui para metro. 0,1? É isso? Então isso aí vai dar uma área de quanto? Ali é 3,14, né? Hum? Aquele Pi ali é 3,14. 3,14. Deu 1,57 e 10 a menos 4. 1,57. 10 a menos 4. 10 a menos 4. 4 metros quadrados. Então essa área a gente já encontrou também, ó. Certo. Esse aqui a gente já tinha encontrado aqui. Velocidade. Ele fala que ele gira a 30 RPM. Quando a gente calcular a velocidade, a gente vai fazer assim, ó. Pi vezes o diâmetro do tambor, vezes a rotação, dividido por 60. A gente vai transformar de RPM para RPS. Depois multiplicar por esse cara aqui para poder saber o quê? Para poder saber qual que é a velocidade linear. Certo? Então isso aqui vai ficar Pi vezes 0,2 vezes 30 RPM, dividido por 60. Isso aí vai dar em metro por segundo. 0,314 metros por segundo. Agora ele já tem a força tendencial. 0,1. A gente não tem um Mi, que é o que ele quer descobrir. Velocidade. 0,314. Área. 1,57. Pesas 10 a menos 4. Sobre 0,05. Então vamos isolar um Mi. Mi é igual a 0,1, 0,05, sobre 0,314, vezes 1,57, vezes 10 a menos 4. O que seria para oolitro, 20 a menos 4. O que seria 0,01? madrugada. O que iria ser 0,01? Na área, a reterировadora. Nada. Aqui, na área. Um, dez centímetros. Eu quero chegar em média. Um, dois, 0,1. Quantos deu? Centímetro muito alto, tem que ser um número pequeno. 0,05. Ah, não pode esquecer aqui, 0,05 vezes 10 a menos 3. Por quê? Isso aqui tem milímetro. Então aqui a gente tem que passar para a métrica também. Então vai ficar I, que é 0,05 vezes 10 a menos 3, que é Y. Agora vai dar um número menor. 0,1 vezes 0,05. Deu 2,5, 10 a menos 9. Dividido por 1.000, aí vai ficando baixo. Dividido por 1,314 vezes 1,57. Dividido por 10.000. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,0. tem a entender ele é um momento aqui né poder girar então olha bem ali o tambor ele poder tirar essa força aí ó ele vai criar um momento então a força aqui ó que a força de tração né do fio qual é o braço dela para ela girar em relação ao centro não é esse raio aqui ó é isso então o momento é força vezes distância certo momento vai ser quem a força está aplicada aqui é a tração no fio a distância que eu tenho aqui é de quando o diâmetro do tambor dividido por 2 certo não vou o diâmetro dele dividido por 2 então o momento vai ser de quanto um que a força de tração no fio vezes o diâmetro não é 0,2? 0,2 dividido por 2 que vai dar 0,1 0,1 vezes 1 0,1 newton vezes m mas aqui percebe que você nem vai usar nada disso aqui né porque aqui ele só queria encontrar a viscosidade e aí você não pode esquecer que eu tava esquecendo aqui ó tem que passar esse milímetro tem que passar ele pra metro então por isso que eu multipliquei aqui por 10 a menos 3 ele ficou 0,05 0,05 vezes 10 a menos 3 metros se esquecer aqui e aí vai dar errado aqui 0,05 vezes 10 a menos 3 metros se esquecer aqui e aí vai dar errado aqui e aí 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 e